Olá, eu sou Paloma Bernard, sejam todos muito bem-vindos ao portal do YouTube. Aqui nós vamos mostrar um pouquinho das curiosidades, os bastidores e tudo o que acontece por trás das câmeras. E hoje nós vamos entender juntos como foram construídos, criados os cenários da nova temporada da série. Vem comigo! Eu sou Paloma Bernard, tenho 37 anos, comecei a minha vida artística aos 4 anos de idade, então eu não me via sendo outra coisa, seguindo outra opção se não fosse ser atriz. E aí eu me formei em artes cênicas, me formei também em rádio e TV, então todos esses bastidores aqui, o por trás das câmeras, é um lugar que eu tenho conhecimento também e gosto, sabe? Eu gosto de ver um projeto sair do papel e ver uma cidade cenográfica surgir, os personagens, uma história para contar. Gente, agora nós vamos conhecer a cenógrafa da série. Vamos invadir logo! Vem comigo! Desculpa atrapalhar, estou chegando aqui com uma galera para conhecer você, Fabi! Bem-vinda! Tudo bem? Tudo bom! Obrigada, vamos receber aqui. Olha só, gente, olha só aqui, maquetes do nosso cenário, né, nossa cidade cenográfica. Quero saber como é que começa um projeto, como é que você construiu, daí é um passo de mágica assim, rapidinho? Não! Ah, bom! O tempo de criação é bem longo, a gente recebe um briefing, né, a gente recebe o texto da autora, a gente tem uma conversa com a autora, com o diretor, e eles passam todo o briefing do que eles precisam, do que eles querem. Sim! E aí a gente vem para esse trabalho de criação, e aí no meio do processo a gente também apresenta alguns projetos em maquete, concept art, tudo que for necessário para poder vender a ideia e mostrar o que a gente pretende fazer. Não, e a gente que vive dentro da cidade cenográfica, né, contar as nossas histórias, parece que a gente está realmente ali, em Israel, em Hebron, né? Quando eu entro na cidade cenográfica, a atmosfera muda, e eu falo, pronto, eu sou uma israelita, porque a atmosfera, a cidade cenográfica, ajuda a contar essa história. Quantas cidades cenográficas, quantos cenários, quantos estúdios, eu sei que a equipe é grande, gigante, né? Então a gente conta aí com mais ou menos uns 10 mil metros quadrados de construção de estúdio. Para a cidade cenográfica, a gente está trabalhando, para essa temporada, que é a sexta e a sétima, 15 mil metros quadrados de construção. Olha isso! Meu Deus! Só Jerusalém tem 5.200, porque a gente dividiu Jerusalém em algumas partes, né, para poder contar essa história, a topografia de lá e tudo mais. Então a gente dividiu e a gente vai juntar isso tudo na posse. E eu vou lá agora conhecer pessoalmente a cidade que eu não conheci ainda, hein? Vamos? Vamos lá! Bom, e agora eu estou aqui para viver Batseba, na série Reis. Estou muito feliz com essa personagem, é uma personagem que está no subconsciente do nosso público, porque é uma personagem bíblica. Todo mundo me para na rua, como é que vai ser o banho de Batseba? Como é que Davi vai olhar para Batseba? Como é que vai ser essa relação Batseba e Davi? Aguardem, porque a gente está chegando na nova temporada. A sexta e a sétima vai contar a história do rei Davi. E Batseba está super presente. Aconteceu alguma coisa com ela? A gente vai invadir o Estúdio F. Vem com a gente! Bem-vinda! Aqui a gente está numa construção ainda. Vai sair um cenário. Daqui a alguns dias. Olha só! Na verdade, a gente vai ter mais uma casa aqui da fase de Hebron. E eu vou morar aqui? Batseba, eu vou morar aqui? Nossa, eu sou separada. Ai, a minha casa é separada. É especial. Essa a gente não vai mostrar para vocês. Eu estou aqui de boca aberta com o tamanho desse estúdio. Tudo isso aqui é um cenário. Quantos metros quadrados? Tem 900 metros quadrados de construção aqui. Aqui a gente vai fazer uma caixa cênica que é o Palácio de Davi. Sim. Só que dentro desse palácio acontecem alguns ambientes que a gente vai transformando esse espaço para criar mais cenários. Aqui, então, é um túnel... Da fonte de Gion. Da fonte de Gion. Olha só. Não, entra aqui com a gente. Só para vocês terem um pouquinho a sensação que eu estou tendo. É estúdio, é de mentirinha. Mas a sensação que dá é aquela sensação meio de... Sabe? Apertado, rocha. Olha, vem aqui. Vem ver por trás. Tudo... As câmeras vão ficar. Olha aqui. É onde as câmeras vão se posicionar. Aí eu tenho que pensar isso também, né? Além de criar um cenário, atmosfera para nós atores vivemos, para viver as histórias, tem que ter o backstage para colocar as câmeras e registrar tudo dentro do cenário. Muito legal. Estou muito feliz por estar vivendo essa história. É uma história muito... Muito densa, muito tensa. E que eu tenho certeza que vocês vão se encantar pela história de Reis. Batseba vem com fortes emoções, porque ela tem um homem maravilhoso ao lado dela, que é o Urias, que é um homem ideal. Mas a atenção dela está voltada para Davi. E aqui onde estamos? Na hospedaria de Jerusalém. Olha! Esse é o cenário novo, né? Porque eu não conheço. Esse eu não vi ainda. Vai ter muita cena com os valentes, né? Gente, eu vou dividir com vocês uma curiosidade. Nós estamos dentro do estúdio e aí a gente grava aqui e tem uma porta lá. E essas portas são passagens secretas. A gente está aqui dentro do estúdio e a gente vai sair lá na cidade cenográfica. Estão preparados? Vem comigo. Olha só a mágica para vocês, hein? Estamos aonde, Fabi? A gente está aqui em Jerusalém. Em Jerusalém. Olha a imensidão desse cenário. Ainda não faz a construção. Aí já está perfeito. Foi esse cenário aqui que eu vi nascer. Estava assim, chão, depois madeira e agora já tudo estruturado. E ainda faltam os acabamentos, falta muita coisa ainda. Tem uns segredos aqui. É tanta coisa que se eu for contar para vocês é muito spoiler. Então vocês precisam assistir a série, a sexta e a sétima temporada que está chegando com muita emoção, com muita adrenalina, com muita... Ah, eu estou assim, estou ansiosa. Só de ver esse cenário incrível aqui tem muita surpresa para vocês. Olha só, aqui é a entrada de Jerusalém. Essa muralha enorme, eu me sinto pequenininha perto dela. Ela tem uma escala bem razoável para a gente poder contar essa história. Como eu disse, a cidade de Jerusalém foi dividida em várias cidades pequenas, menores, para a gente poder fazer essa questão dos patamares que a gente vai juntar tudo na pós-produção. Mas eu acho incrível esse trabalho, gente, porque ela vem com a cenografia, depois vem um trabalho de pós-edição que faz tudo unificar, se unifica. Trabalha junto exatamente para dar essa grandiosidade. Então a gente constrói um fragmento daquilo que a gente precisa contar da história e aí a pós vem e... Multiplica. Meu Deus, rapidamente já estamos em Hebron, um novo reinado, um novo cenário, uma nova cidade cenográfica. Gigante, hein? A coisa de ser grande aqui, eu não estou brincando não. Olha só como é grande esse cenário. Enorme. E não é madeira de verdade não, né? É tudo mentirinho. Não, aqui é madeira revestida com... Madeira revestida com isopor. Madeira revestida com isopor. Olha aí, dá para fazer em casa, gente. Fazer um tutorial. Ó, vem aqui pertinho para você escutar. Ó. É oco, gente. É isopor. É isopor. E olha só que perfeição. Vamos entrar aqui na cidade. Vem. Casa de Davi. Aqui? Aqui. É aqui que eu tenho que ficar, gente. É aqui, ó. Aqui, ó. Tem muita esposa, hein? Muita esposa. Gente, aqui é tudo junto, misturado. Aqui é Berceba. Ali já é Jerusalém. Hebron está mais para lá. Vem aqui. Pronto. Está vendo só um passo e você já está aqui em Berceba. Olha só que incrível. Olha só. E aqui está começando a anoitecer. Então a gente tem ali um equipamento enorme que faz a luz. Geralmente é a luz da lua. Berceba é uma mulher muito ousada, muito sedutora. É uma mulher que é vítima dos seus próprios desejos, que são impulsivos. das suas dúvidas incontroláveis, da sua infância invisível, que tornou ela uma mulher que precisa da atenção dos homens, né? Então ela trai os olhares de todos os homens, menos de Davi. E isso é uma pedrinha ali no sapato dela. Vamos sair daqui? Vou mostrar para vocês um pouquinho, assim, da galera. Inclusive já temos aqui, ó, meu amigo. Vamos de noturna hoje? Vamos, né? Vamos de noturna. Alex Moreno, maravilhoso. Eu amo essa mulher, gente. Ela é linda demais. Vamos embora. Bora, bora. Vamos, vamos, que a gente tem que colocar de roupa. Papai, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Como tímido. Vem aqui. Fifo, meu pai. Bora de noturna hoje? Vamos, até as duas da manhã. Até as duas da manhã. Olha só que beleza. Galera, aqui é onde o pessoal bate o ramo, entendeu? Come bastante. Filisteu, aqui, aqui todo mundo é amigo, entendeu? É israelita, é filisteu, todo mundo é amigo. Vem mais. Esse aqui é meu pai, meu avô, entendeu? Meu pai, meu avô. Meu pai, meu avô, meu amigo. É um problema de personalidade. Uma honra. Uma honra trabalhar com ele. Lindo, lindo, lindo. Gente, tô aqui já me preparando, retocando os cachos de Batseba, maquiagem de Batseba. E aí, nesse momento, é a hora que eu dou aquela revisão. Já estudei em casa, tá tudo decoradinho, bonitinho, mas assim, são muitas cenas por dia, né? Muitos itens a serem gravados. Então, é essa hora que eu vou recapitulando tudo pra chegar lá no set e não fazer feio. E aí, que vocês já estão aqui me esperando. Olha, vou descer pro set, a produção já tá me chamando. Uma correria, vai dar tudo certo. E vem, vem comigo. Ah! Chegou, meu Rias, chegou. Meu Rias, olha só. Nós estamos aqui num sábado à noite. Eu não tava nem preparado pra encontrar essa pessoa, porque você pode ver que eu estou chegando e ela já tá aqui. Ela já tá assim, sabe por que ela já tá assim? Porque hoje ela grava com Cirilo Luna. Davi. O Roger é um grande parceiro, um grande ator, talentoso, querido e que ela é pra vida. Ela é pra vida, é isso. Olha só. Não, isso é verdade. Enquanto a gente pode, a gente se diverte aqui. Mas, começou o nosso drama. Começou. Hoje, Batseba está com Davi. O Rias está chegando pra jantar. Ah, vai comer. E o Rias não sabe de nada. Eu, que sou o Roger, tô sabendo. É, ele está aqui. Eu já não gosto. Vai se arrumar? Eu vou procurar o Davi. Dá licença. Depois que acontece o encontro de Batseba e Davi, quando acontece o grande pecado, tudo cai por terra. A grande culpa vem. E aí o spoiler é esse, tá? Batseba vai sofrer. Então, aguardem. Venham sofrer junto com a gente, venham amar junto com a gente, venham viver essa história que a gente está preparando com muito carinho, não só o elenco, mas toda a produção, direção, equipe de figurino, caracterização, cenário. É uma grande família fazendo o melhor pra entregar pra vocês, acompanharem todos os dias aí da casinha de vocês. Atenção, tá rodando? Gravado. E aí, gostou? Então se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Tchau!